Aqui, nos reinos espirituais, estamos todos em alerta, na medida em que o momento do despertar coletivo da humanidade se aproxima. Como estão bastante cientes, existe apenas o momento eterno agora, mesmo que experimentem o tempo linear contínuo e às vezes aparentemente interminável, sem um fim à vista, para vocês em suas formas humanas, haverá um fim dos tempos quando adentrarem na plena consciência da realidade do momento do agora. São muito mais do que seus corpos físicos, embora, para experimentar a separação tão completamente quanto possível, fecharam-se em suas consciências humanas da imensidade de seus seres, de suas eternas e inquebrantáveis unidades com a fonte. Intelectualmente, podem aceitar a verdade disto, todavia, por causa do senso omnipresente da fisicalidade humana que seus corpos propiciam, o conhecimento disto permanece inacessível, porque este saber iria colocá-los no poder total do amor, mas seus corpos foram construídos para, apenas, aceitar e funcionarem com fluxos de energia severamente restritos. Portanto, seus corpos iriam queimar, desintegrar ou dissolverem instantaneamente caso seus campos energéticos plenos fossem incorporados neles. O despertar da humanidade envolve a abordagem e liberação todas as questões centrais – amargura, ressentimento, ódio, inveja, ciúme – que são todos os aspectos visíveis do medo que imediatamente surgiu e foi instantaneamente enterrado ou negado quando entraram na ilusão. Estar separado da fonte é absolutamente aterrorizante. Viver na separação, como tantas vezes temos assegurado, é impossível. No entanto, toda razão para construir e entrar na ilusão era para experimentar o impossível, e, portanto, o terror tinha de surgir. A ilusão, em si, é irreal, mas seus corpos foram construídos para permitir que o irreal fosse experimentado e, portanto, eles parecem muito reais, assim como a dor e o sofrimento que passam até que liberem essas questões centrais e se libertem do medo. E vocês podem fazer isso. Sem medo, não existe sofrimento. Sim, ainda pode haver dor física que é apenas uma indicação de que precisam prestar atenção às necessidades de seus corpos físicos, afastando suas mãos do fogo, vestindo seus corpos para protegê-los do frio ou calor ou permitindo-lhes descansar quando estão cansados. Na ilusão, nada é real ou dura para sempre, embora as coisas, coisas físicas que fazem ou fabricam possam ter suas vidas estendidas, se forem tratadas apropriadamente e cuidadas com amor, o mesmo é verdade para seus corpos. Seus corpos lhe servirão enquanto precisarem deles ou pelo tempo que escolheram para experimentar a vida humana, se cuidarem de suas necessidades amorosamente e sem julgamento. Escolheu todos os corpos em que encarnaram para lições que escolheram para aprender. O fato de que tenham se esquecido disso não muda essa escolha, embora possa limitar severamente suas percepções de seus propósitos. É o que são, por suas escolhas antes de encarnarem, e uma vez que aprendam a aceitar isso, a vida se torna muito mais fácil e mais pacífica para vocês, na medida em que o contentamento substitui o auto-julgamento negativo. Enquanto isso, continuamos a lembrá-los, a todos, e a cada um de vocês. Que são filhos muito queridos de Deus, não existe entidade, ser, alma, humano, ou outra forma de vida que não seja eternamente amada por Deus, Deus é amor, e não existe nada além de Deus, portanto, toda a vida é eterna, e eternamente amada por Deus, o julgamento, é criação da ilusão, e certamente, parece que dentro dela exista muito a ser julgado, entretanto, essa crença também é, naturalmente, ilusória. Como também continuamos a dizer, acabamos de dizer acima, são muito mais do que seus corpos físicos, porque, quando Deus os criou, Ele lhes deu tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem. Deus é amor infinito, e amor é incondicional, amor que estabelece condições, não é amor. Para despertar, para voltar para casa, terão que liberar tudo o que não esteja em completo alinhamento com o amor, e o medo está completamente fora de alinhamento do amor. O medo julga, condena, defende, ataca, esconde, e nega. Essas são as questões centrais que precisam serem vistas, reconhecidas e liberadas, porque enquanto estiverem abraçando, nutrindo, e encorajando-as como seus direitos inalienáveis, atuarão em vocês, fechando seus corações ao amor, rejeitando, e recusando-se a reconhecerem sua eterna presença. O amor sempre está a envolvê-los, porque é tudo, nada poderá existir onde ele não exista, embora possam e estejam a bloqueá-lo, seja através do julgamento de outros, que são todos os filhos amados de Deus, ou de si mesmos, como indignos, culpados e vergonhosos. Essa percepção é endêmica em toda a humanidade e é a motivação que leva e encoraja ao conflito. No entanto, essa percepção é totalmente inválida. Parece válido dentro da ilusão onde todos vocês estão participando desses jogos de separação, mas quando se afastam dos jogos por um momento e vão para dentro de seus sagrados santuários interiores, percebem a invalidez dessa percepção e abrem seus corações para o amor que espera pacientemente por suas aceitações. E quando o fazem, podem sentir o amor que é a verdadeira natureza e a ligação inquebrantável com a fonte sagrada e divina. A fonte que ama a todos a cada momento, independentemente de qualquer jogo que tenham optado jogar, enquanto se escondem na ilusão e que não veem e que permanecem inconscientes desses jogos, porque eles são irreais. Não existe julgamento, só existe amor. E porque só o amor existe, tudo o que precisam fazer é aceitá-lo, em vez de ficarem imaginando falhas irreais, inadequações ou pecados dentro de seus puros e bonitos eus, que são tão queridos por Deus, seu eterno e sempre amoroso Pai. Não existe nada que possam fazer para mudar ou diminuir o amor de Deus por vocês, cujo amor por vocês é infinito, permanente e eternamente imutável. E, ao aceitarem esse cálido e divino abraço, permitam que o amor preencha e flua através de vocês, ampliando seus campos de energia que continuamente interage com toda a humanidade, impulsionando-os, também, para a abertura ao divino campo do amor, que também, é a verdadeira natureza de todos vocês. A separação não existe, são todos um, todos afetam a todos, e o amor é o poder que anima e mantém toda a criação. Relaxem, no campo da energia divina, e com isso, atraiam outros para vocês, porque esse é o seu propósito, na medida em que seguem seus caminhos, aparentemente individuais, que conduzem para casa para a realidade, o verdadeiro e eterno lar, do qual nunca foram separados. Com muito amor. Saúl. Com muito amor. Saúl. E aí Com muito amor. Com muito amor. Legenda Adriana Zanotto